Olá, estamos aqui em Bicanga, é um bairro de serra aqui em Vitória. Estamos aqui nessa praia muito boa, hoje o mar tá novo, tá um tempo chuvoso, tempo fechado, mas tá amassado, mas ele tá bom. Aqui dá pra ver os navios da Vale, os quiosques aqui, eles estão um pouco hoje parados, porque eu acho que o pessoal decidiu descansar um dia de noite, um dia de noite. Todo mundo quer ficar em casa, pra almoçar. E tudo né, a praia tá muito boa, pras crianças principalmente. O mar tá recuado, mas a praia é bem bonita, o bairro é bom. Estamos aqui né, curtindo esse dia muito abafadinho. Esse bairro é muito bacana, porque a gente já viu a praia de Manguinhos mesmo, essa aqui é a Bicanga. é uma praia, são praias mais família assim, mais tranquila, mas eu acho que tá fora de época assim, de verão e tudo. Aí a praia tá um pouco mais parada, menos movimentada, mas eu gostei bastante daqui. Ontem a gente foi numa praia, chama Praia da Costa, de Zericórdia naquela praia. Eu tomei uns esfregão naquela água lá, uns esfoliantes que me deu no rosto, tirou todas minhas espinhas. Fora a dor que eu fiquei né, no corpo todo, porque eu fui esfregando aquela água, igual você esfrega roupa no tanque. Foi horrível, meu cabelo ficou parecendo um formigueiro. De tanta areia, ficou tão embolado, gente, vocês não tem noção. Mas é uma das melhores praias que eu já fui, porque o mar tava bem agitado ontem, mas uma praia linda, areia fina, branquinha, muito bonita mesmo. Os navios estão muito próximos aqui. Muito bacana. Recomendo Vitória, muito legal aqui. Tem a praia de Guarapari também, que é muito boa. Nós fomos também. Lá o mar mais pesado também, mas uma praia muito bonita, mais movimentada, mais perto de... Só tem mais prédios, essas coisas assim. Não é muito de ter casa não. Igual aqui, aqui tem aviação do ônibus. Tem umas casas aqui. Muito difícil aqui ver prédios, assim, igual a Guarapari. É uma cidade grande. A areia aqui, como eu falei, que de... Da Praia da Costa é uma areia mais clara, mais fininha. A Praia de Guarapari é a areia bem quente também, mais fininha. Aqui a areia é um pouco mais escura. Vocês podem ver que a areia é mais escura. Mas é fininha também. É uma areia gostosa. Mas é bem tranquilo, tá vendo? Hoje tá bem tranquilo. Muito gostosa a água. Quer dizer, né? Eu nem entrei ainda. Vou deixar pra daqui a pouco. Ali estão... Ali estão os barcos. Ali tem mais quiosque ali. Bom daqui que você só vê família. Vê pessoas com filhos. O pessoal aqui tá bem tranquilo. Hoje aqui não tem muito barulho, não. Guarapari é muito barulhento. Cidade grande também. Aqui é um bairro mais tranquilo, mais afastado. Um centro, assim. Mas é muito bom. Eu gostei de ter vindo e recomendo. Vim Manguinhos em Vitória. Estamos no bairro Serra. Eu acho que aqui tinha uma serra mesmo. Muito legal. Então tá gente, até mais. Tchau. Tchau.